Bora lá então, Episódio 12 de Solo Leveling. A CIDADE NO BRASIL Caramba, mano, ele tá chegando no limite dele. É o passado dele que tá assombrando ele, cara, que isso? Que isso? Gente, a voz foi lá no meu cérebro, que isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que isso, mano? Ele tá assombrado? Isso tá sendo igual quando ele morreu lá no segundo episódio? Será? A sensação de estar morrendo? Nossa! Ele tem um ponto. Eu falei isso, que ele tá confiando demais no taco dele. Sorte também é uma habilidade. Como assim? Espera! Treinamento de força chegou. Olha que sorte! Caralho! Que sorte da porra! Que ele tinha falado que ele não tinha... Completado a missão, né? Antes de entrar no portal. É isso, não foi? Nossa! Que sorte! Que sorte! Caramba! Caramba! Mas ele quase morreu, tá? Notificação. Como os pontos de vida usuários são muito baixos. Nossa, passam muito rápido essas coisas. Caraca! As poções de restaurar HP não funcionam se estiver gravemente ferido. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ahn? Ele mandou um Kelly Klaxon ali? O que não te matou, te faz mais forte. Precisa um pouco mais. Muita p... Eita. Ahn... Toda vez que ele passa por algum desafio, ele ganha um poder. Ele ganha um poder ou habilidade equivalente ao que ele enfrentou ou algum counter do que ele acabou de enfrentar. É igual o videogame mesmo, né? Que você passa pra uma fase e você aprende uma nova habilidade. Ah, ele vai voltar pra lá! Eita! Ou eles vão chegar lá onde ele tá e salvar ele, ou eles vão chegar lá e vai estar todo mundo… Já é que só vai estar ele lá. Peraí, o que eles viram? Mano, na água? Tá, preula! Dá a preula! Que isso… Talvez tenha que derrotar os magos. Matou um! Matou um! Mais cinco. Quatro. Ó, esse frame ali foi foda, hein? Vai pra Thumb. Eita, três. Eita, os três invocaram um sozinho. Eita. Mano, a trilha sonora é muito insana, você tá louco. Foi. Os três? Ele pegou três movimentos? Agora é só derrotar os... Eita, preu lá. Tá, derrotemos. E agora? Derrotei todas as... Ele colocou o cabeção em cima do negócio. Que merda, não consegui ler. A classe que tá falando é de B, C, D, A. Ah. Qualquer caminho que o jogador seguir, ele está repleto de cadáveres e o fedor de sangue permanecerá. Além disso... Além disso, o jogador anseia por grande poder e abriu o seu próprio caminho sem depender dos outros. Sua sede de poder invoca os espíritos que vagam pelo Vale da Morte. Que porra é essa? Os fantasmas convocados pelo exército das sombras seguirão as ordens do jogador. Como o exército das sombras obedecerão apenas o jogador. Os fantasmas... Ah tá, eles estão repetindo a mesma coisa. Exército das sombras? Ele vai ter um exército? O que que é necromanta? Costuma invocar monstros mortos vivos como servos. Que isso? Que isso? É só ele recusar? Calma, 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 calma. É uma classe secreta. Deseja mesmo recusar a editativa? Você tem certeza? Você tem certeza? Ele tá confuso. Ele tá confuso. Tudo planejado pra te dar essa habilidade. Que foi o que eu falei, você consegue habilidade que você luta contra. Verdade. Ok, decidi o que sim. E agora? Sua classe foi... Finalizada. Dependendo dos pontos de progresso... Você cedeu... Porra! Boca porca! Você cedeu o tempo de sobrevivência esperado. Serão concedidos pontos bônus. Você... Nossa senhora! Você não usou a pedra de teleporte instantâneo. Serão con... Concedidos acho que provavelmente pontos... Pontos bônus. Não vou voltar de novo. HP de vi... Ser... Você derrotou... Serão concedidos. Serão concedidos. Serão concedidos. Ótimo, entendi tudo. Pontos bônus. Que isso? É por conta dos pontos extras que ele recebeu. Olha pra cima que eu acho que tem alguém lá em cima. Surgiu um corpo lá em cima. Ah. Tá bom! Ah, tá bom! Tô. Tem porta-cântil à mim! Ah! 고ichir. Ah! 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 E ah! 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 Ah Tchut! Ah! Ah! Caraca! O bagulho, as cores. Ficou legal, mano. Caraca, mano. Isso é apelação. Vai pegá-lo do bicho vermelho, ó. Hum! Mano, ele pode pôr uma guerra! Ele pediu desculpa. Ok, ó. Ok, ó. E caramba! Ok, ó. Caraca, ele tá conquistando a sombra no discurso no jutsu. Okido! Okido! Caraca, muito foda, tá? Muito foda. A cor desse negócio aí tá muito pica. Ganhou até uma capa. Igreja! Igreja! Esse é seu nome. Caraca! Eu acertei, hein. Eu falei que ele ia ajoelhar. Mas eu falei num outro contexto. Mas mesmo assim. Que isso, meus amigos! Oh! pós-crédito, pós-crédito, pós-crédito. Música Evolui... Oxi! Ih, acabou, mano. Acabou-se, acabou-se, que era doce. Que isso, mano. Lançaram um formiga aqui mera do nada pra acabar a primeira temporada. Aí é vacilo, aí é vacilo. Agora eu vou ter que esperar quanto tempo? Vacilo!